Aê, ventura, na moral mesmo, solta aquele beatzinho saco, que tu fiel Vem, vou te pegar bolado, não ligo, quero deixar tu fingir Eu deixo, eu quero, entro na nave, vem Se eu curte, eu sou povara, irmãos que babando, na minha foto loucida Maciçado, trajado, lá lá no peito que ela escolhe, quem sabe que a trava é uma certa, véi Estralha que tá na porta, provou uma vez agora que é o tempo É que a latinha é uma cantadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente, que lembro da gente É que a latinha é uma cantadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente, que lembro da gente Esse é o momento, a mulher ficou em sangra Esse é o momento, a mulher ficou em sangra Esse é o momento, a mulher ficou em sangra Esse é o momento, a mulher ficou em sangra Esse é o momento, a mulher ficou em sangra Transcrição e Legendas por Quintena Coelho